Música Mais Geek de volta e agora é hora da gente falar sobre novos mangás que irão sair no Brasil. Eu estou falando de Mushly e Monster Age. Pois é, se você aí de casa segue as nossas dicas, certamente já ouviu falar nesses mangás. Uma porque eles são extremamente populares no Japão e outra porque o pessoal aqui ama. Exatamente. O quanto que eu já ouvi falar de Mushly por conta de alguém aqui do programa. Não, eu já devia saber toda a história, devia ter jogado todos os jogos de videogame que ainda não existem, mas que vão sair provavelmente. Enfim, Haterman, hoje é seu dia de brilhar porque a gente vai falar de Mushly. Foi uma novidade da Panini que eu nem tinha, ninguém, né? Alguém esperava esse mangá? Assim, vamos lançar Mushly no Brasil? Não. Cara, assim, pela popularidade de lá fora, acho que era questão de tempo que foi meio igual Juts e outros que a gente viu por aí. Que começou a explodir lá fora e era só questão de tempo pra lançarem. E Mushly veio como esses mangás de comédia que explode, você fala, cara, tipo, um geek tamar da vida. Até foi uma das comparações que fizeram lá fora quando ele saiu, porque ele saiu e já foi lá pra cima nos toques lá da Jump, né? E a galera falando, pô, meu, isso aí tem potencial, isso é legal. Sempre ficando top 5, depois top 10. Depois deu uma variada um pouquinho, mas é um mangá que conta a história de um mundo onde tudo funciona à base de magia. Tudo, tudo. Todo mundo tem magia, menos uma pessoa que é o Mushly. E aí o que acontece, quando você não tem magia, ao invés de você se chamar de trouxa, lá você é morto. Te jogam fora, você não serve pra mais nada e é basicamente isso. Ai, meu Deus, eu ia falar que eu achei curioso, porque quando eu li, a primeira coisa que me veio na cabeça, nem foi Harry Potter, foi o Little Witch Academia. Ah, sim. E a menina também passa por isso, né? É, ela tem toda a questão de ir pra uma escola de magia, mas obviamente assim, que é um Little Witch Academia junto com Mob Psycho e talvez One Punch Man. É, e aí o que acontece é que quando você, tipo, não tem poder mágico o suficiente, você acaba virando um mendigo ou escravo de alguém, trabalhando em algum lugar, tipo, onde usam menos recursos, tipo, uma padaria. E o Mushly é um garotinho sem magia nenhuma que ia ser morto e porque o avô, aparentemente, adotivo dele, eles não dão muitos detalhes de quem é o pai dele, adotivo dele, também teve esse problema, ele acaba raptando, né? Pegando o Mushly, não raptando, mas pegando o Mushly e levando com ele. E aí, em vez dele treinar o Mushly ou tentar descobrir um jeito de treinar magia, ele treina só os músculos dele. Por isso que o título do mangá é Magic and Muscles, porque, basicamente, o pai dele treina ele desde criança pra ser um musculoso e ele é um viciado em treinar e comer profitelores. É, e o curioso é que ele não conta pra ele qual que é todo o entorno, ele só fala, ah, não vai pra cidade, não. Fica na casa, eles moram numa chopaninha, tipo, numa floresta longe da cidade e ele fala pro Mushly, ele sempre fica aqui, nunca vai pra cidade. Até que um belo dia, o Mushly fica sem profitelores e vai pra cidade comprar e aí ele descobre que existe um mundo... É o acaso, o acaso! Ele descobre que existe um mundo inteiro onde ele é desprezado e falam que ele vai morrer porque ele é uma aberração, porque ele não tem magia. E aí, o que ele faz? Ele reproduz toda a magia usando os músculos. Então, inclusive, ele faz, né, até quadribol ele joga só usando a força das pernas pra ficar flutuando com a vassoura. E aí tem várias situações, né, ele acaba, no meio dessa luta toda, ele acaba fazendo um acordo com o alto escalão da polícia lá desse mundo e ele entra pra escola de magia pra se transformar num, tipo, mestre da magia, né, eles dão um nome hierárquico pra isso e aí o Mushly, ele começa, ele ingressa na escola de magia pra se tornar esse, tipo, um ministro da magia. E aí... Ele funciona meio como sátira também, ó. Funciona. Esses filmes, a gente tá falando de Harry Potter, eu gosto de falar dele porque na capa de Ones do Lomes tem ele quebrando uma varinha, né? Funciona, funciona. O que acontece? Logo que o Mushly chega na escola, ele já tem aquela seleção das casas que vocês fizeram, eu, fazer aqui, né? Ele fez você fazer, não. Tem uma foto roubando. Senhor Lufa-Lufa. É. E você é Lufa-Lufa. Álcool. E aí, tipo, ele é selecionado pra uma e aí cada uma das escolas tem... Ah, tem as casas também. Tem, tem casa, cada uma das casas lá. E essa parte satírica, até logo no comecinho, quando ele vai pra Vila, que inclusive é cópia de Hogsmeade e o Beco Diagonal, tem umas pessoas ali, eles observam os padeiros, os confeiteiros, fazem tudo assim com a varinha, o negócio voando e ele para, olha e fala, por que você não usa a mão pra fazer isso? Então, sim, e aquela cara dele de Mob Psycho, né? De Mob Psycho, né? Ah, é, né? Ele tem o cabelinho ali. E o gentil do Saitama é porque o Anderson falou, né? Ele resolve tudo com os músculos. A força bruta. O cara vai dar um fireball nele e dá um tapa, assim, ó, na bola de fogo, assim, ó, pá! E dá uma cortada na bola de fogo, assim, ó, acabou a bola de fogo. Muito legal. E é, e é muito bom, e assim, depois a história vai desenrolando, outros personagens, apesar de toda essa questão gag das brincadeiras, é uma história emocionalmente muito forte sobre amizade, sobre reconhecimento, tem muitos dilemas familiares sobre os personagens que não são bons de magia, ou um personagem que, por exemplo, ele tem um olho que ele apaga qualquer tipo de magia, ele é considerado uma aberração, ninguém quer ser amigo dele. Ele é um Eraserhead? Ele é tipo um Eraserhead, só que ele apaga as magias das pessoas e aí qualquer um com uma faquinha de rocambole consegue quebrar o cara. E aí, o Mushley acaba, tipo, dando várias lições de moral e ajudando as pessoas, porque ele, no fundo, no fundo, ele só quer ser amigo de todo mundo. E ele é um, assim, desengonçado. É isso. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Quero ser seu amigo. Mas tem, gente, tem umas lutas maravilhosas. E, aliás, o Mushley, um dia que a gente fizer o ranking de socos, ele tem um dos socos mais legais, assim, daqueles que o inimigo apurrinha tanto que quando ele dá o soco é tão gostoso que você parece, que você tá socando junto. Caramba, merecido, então. Construção de narrativa muito bem feita. Outro que nós temos aqui, então, é o Monster Age. Monster Age. Monster Age. E aí? O Gê ama. Eu amo. Eu fiquei surpreso que tanto o Mushley quanto o Monster Age foram anunciados pra ser lançados aqui. Foi relativamente rápido. O Mushley tá aí com um pouco mais de 100 capítulos. O Monster Age tá com bem menos, tá com metade disso, mas agora ele é mensal e tudo mais. E o Monster Age é uma história que nasceu na internet. Ele nasceu no Shonen Jump Plus, né, no serviço japonês. Fez sucesso e foi transportado aí pro Manga Plus também pra gente poder ler ele em inglês e acho que em espanhol também, não tenho certeza. Simu Pub, exatamente. E ele conta basicamente a história de pessoas que trabalham com o pós da luta com o Kaiju. Ah, que é aquela questão do super-herói, né? O que acontece depois que os super-heróis terminam de destruir a cidade matando inimigos? O monstro gigante tá lá caído no meio da cidade. O que sobra pra quem? Pra galera da limpeza. E a galera da limpeza especializada em Kaiju vai limpar esses corpos gigantescos de monstros que ficam espalhados pela cidade. E aí você tem um protagonista que não tá no trabalho dos sonhos dele, mas precisa fazer isso pra poder viver. Porque ele desistiu de ser um militar. Ele queria entrar pra força especial de defesa pra lutar contra os Kaiju. Pra ser um dos heróis. Que são os heróis da coisa toda. Mas ele teve que se contentar aí em um meio termo, um meio período de Arubai, que depois virou um trampo fixo como limpador de Kaiju. Imagina o monstro explodir e vai sangue, osso, pra todo lado. Depois que o Ultraman explodir o monstro aí, imagina o trampo que deve dar limpeza a sua hora. É no meio da cidade? Porque aqui na vida real, acho que faz muito tempo que teve isso. Mas não teve caso de uma baleia que acabou morrendo na encosta, jogou uma praia e ficou assim um cheiro insuportável naquela cidade. Os carros não conseguiam tirar de nenhum dali, né? Eu sempre penso nisso, na verdade. O cheiro, principalmente. Inclusive tem um capítulo que ele, o personagem, o Kafka, ele vai limpar e aí você ficou com o trabalho de intestino. Aí eu falo, pô, cara, trabalho de intestino não. Vai lá limpar. Aí só os quadriculados, assim, ele limpando o intestino porque ele tem que tirar da cidade. Ele é gore? Não, não, ele é fake gore. Ele fala isso, mas tá tudo no meio. Não dá pra ver nada. É, não dá pra ver nada não. É um mangá de comédia. Só que em determinado momento eles sofrem um acidente, eles são atacados por um resto de kaiju. Lembra no Círculo de Fogo? Quando tem um bebê kaiju dentro de um outro kaiju e ele aparece e começa... Tem isso também. Acontece isso, aparece um kaiju ali no meio do nada. Eles falam, meu Deus, lutam. Aí ele se fere, vai parar no hospital. E do nada vem outro kaiju, um kaiju meio inseto. E entra no Kafka. E aí, a partir desse momento em diante, tudo muda. Porque ele vira um monstro. Ai, meu Deus. Ele vira um monstro. Ele vira um kaiju. Ele não sabe o que aconteceu. Ninguém em volta dele sabe o que aconteceu. Ele ainda é o personagem, porque ele atua, ele faz as coisas que ele faz. Desesperado, não sabe o que acontece. Ele é super forte. Extremamente forte. E ele tem que aprender a lidar com essa nova situação dele. E ele não acaba virando o defensor da cidade. Então, chegamos lá. Porque ele, nesse meio tempo aí que ele descobre que ele tem esse poder extra e vem kaiju pra atacar de novo, ele acaba se envolvendo ali no meio. Ele é todo fortão, meio pegado One Punch Man também. Ele é muito forte. E aí ele acaba resolvendo essas coisas. Decide voltar atrás no sonho dele de ingressar na força de defesa. e vai fazer a prova de novo, porque tem uma prova pra fazer e tal. Ele já tá com 32 anos, o limite é 33, 35. E ele precisa passar agora, acaba passando. E as forças especiais são meio que nem a galera do Attack on Titan, que defende todo mundo ali. Tem um cara, inclusive, igualzinho o Levi. Tipo, é excesso demais. Igualzinho como? Visualmente. Chato. Não, ele é engraçado. Ele é todo... Manja aquele personagem do olho fino que dá risada toda hora. E é simpático quando ele vai lutar, vira um capeta. É, é isso. E aí... O Levi não é simpático com todo mundo. E a gente começa a ter um relance, um vislumbre do porquê, a motivação dele, do Kafka querer entrar. E aí ele lembra de um ataque quando eles eram crianças dele e a melhor amiga dele. E eles falam, vamos entrar juntos. Mas ela era mais nova, no final ela entrou primeiro. Ela é a capitã. Ela é a maior heroína da história do mangá. E ele tá tentando entrar como soldadinho ralé, mas agora ele tem um poder de um monstro dentro dele. Que aos pouquinhos a gente vai explicar por que o nome dele é Monster Age, né? Por que é o número 8 pra ele. Porque os kaidus são denominados através de números, através de força. E ele é um kaidu diferente, porque ele não é gigante. Ele é pequenininho. Mas ele é metamorfo, ele se transforma em várias coisas, ele não sabe usar poder de nada. Tem uma hora que ele é muito legal no comecinho, ele fala, ai, preciso fazer xixi. Ele olha, mas eu tô de roupa, eu não tô de roupa, cadê o meu, ué, como é que eu vou fazer xixi? Mas meu corpo quer fazer xixi. Aí fica nessas, são dúvidas que ele começa a ter no meio do começo ali da história, mas depois as coisas vão se encaixando. O mangá acaba de comédia virando muito mais ação, muito mais pancadaria e cenas forçadas. Esse é o que é animação, logo, logo tá batendo por aí. Ele é incrível, incrível. Ele é muito mangá-seg, né, começa com o gag e depois já vai pro porradaria, né? Munchley e Kedu. Muito personagem icônico, a menininha brava, meio Asuka, que vai querer ser a mais forte do pelotão. É bem legal, é bem legal. Eu lembro que a Vann já falou de Monster Age pra gente como indicação, olha aí, ó. Aí, tá vendo? A Vann tem excelente gosto. Eu vou dar uma olhadinha no Munchley também, com mais afinco. É, é. Preciso de alguém pra conversar já com os outros amigos. É isso aí. O Gé não leu? Gé. Ainda não leu. O Gé não leu? É. Você leu? Eu li três capítulos. Entendi. Nós vamos nos esforçar, ler mais mangás, tirar tudo da frente da pilha da vergonha. Eu quero saber de você que tá em casa. Tem alguma sugestão? Tem alguma indicação pra gente? Deixa aqui nas nossas redes sociais que tá aparecendo aí na tela. Exatamente. Lembrando também de você sempre acessar o nosso portal de notícias, o geekreer.com.br. Com críticas, informações, reviews de jogos, tem tudo lá pra você num lugar só. Então é sucesso. E eu tenho uma indicação, se você quiser comprar um figure, quiser comprar um funko, uma camiseta ou qualquer coisa desse universo geek, acesse loja.geekreer.com.br. Tudo de melhor qualidade com um precinho camarada. Ah, altas indicações, né, tá? Eu tenho uma indicação também. Não, mentira, não tenho. Só quero agradecer vocês por acompanhar a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho